Que nós entregamos dois gols, entregamos dois gols, o Vila jogou um clássico, né, de maneira muito disputado, né, e jogou de maneira muito viril, e nós jogamos mais um jogo, mas eu vi o Atlético, eu vi o Atlético fazendo um bom jogo, algumas coisas muito positivas, Wagner Love talvez seja a melhor partida dele, tá pegando ritmo, tá melhorando, peraí, deixa eu falar, né, isso não atrapalha, então vamos parar, você fica aí sozinho, porque atrapalha, assim, com toda sinceridade, foi mais um clássico, nós perdemos, mas não temos desespero, eu trabalho para ganhar campeonato, eu não trabalho para ganhar um jogo só, né, até hoje aqui eu fiquei, assim, decepcionado, porque, assim, não precisa, né, que muita gente no microfone torce, ai, é bonitinho, tá, 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 mas isso não existe, né, ficar ligando na irrigação toda hora, Vila não precisa disso para ganhar do Atlético, é clássico, é jogo difícil, né, e sempre vai ser muito disputado, mas eu tenho que preocupar com a minha equipe, e sempre tem que relatar isso, que se a federação não for omissa e fazer careta para cego, né, acho que o André apitou uma arbitragem segura, mas ele é muito raiz, né, muito antigão, muito antijogo, teve uns 500 jogadores aí, caiu umas 300 vezes aí, então, isso foi uma coisa que a gente tem que pensar para frente, mas o Vila ganhou o jogo, foi competitivo, soube explorar as nossas falhas, né, as nossas falhas, dois gols, nós demos, né, não tem cabimento, zagueiro habilidoso, fica tudo desempregado, né, tem hora que tem que zagueirar, jogar simples, fazer simples, né, a zaga nossa é muito boa, mas não adianta achar que são meios atacantes que vai ser habilidoso toda hora, né, Então, gente, nós falhamos, o Vila foi competente, mas eu vi muita coisa boa, o ano do Atlético será um ano muito bom, tenho certeza, os tuiteiros, o povo do momento ruim de rede social, vão, vão queimar a língua, porque nós vamos dar a volta por cima, e isso me motiva muito mais, muito mais, né, hoje eu vi o Atlético fisicamente muito mais inteiro, eu vi um monte de jogador do Vila aí desmaiando, aí teve um momento ali, caiu três, não vai ver, que era para cair só um, para segurar o jogo, caiu três, né, então, fisicamente o Atlético está inteiro, tem uma, duas, três peças aí que precisa ser ajustada, vai chegar jogador, graças a Deus nós estamos na Série A, a gente vai ter esse cuidado para poder reforçar a nossa equipe, então, não tem desespero, o Atlético que foi feito para poder só ganhar, só ganhar, vai sofrer muito, eu não fui só feito só para ganhar, eu tenho que entender também o método do adversário, foi muito competitivo, marcou muito forte, foi viril demais, né, mas, eu te digo, nós trabalhamos para ganhar campeonato, ganhar campeonato, esse negocinho de ganhar um joguinho aqui, fazer festa, como se ganhou o Mundial, esculachar com todo mundo aqui, não, não, é coisa de torcedor também, não estou aqui reclamando de nada disso, não, que é normal, bicho, vamos ver, o Atlético vai trabalhar para chegar na final, essa é a responsabilidade do Atlético, ah, se não chegar, aí vocês podem cobrar de mim, porque nós vamos trabalhar muito para isso, humildemente, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas eu estou muito confiante, jogo a jogo nós estamos melhorando, nós jogamos lá em Aparecida, pegamos um campo pesadíssimo, ainda jogador travado, jogador, ainda não está encaixado o time, né, muitos jogadores novos, hoje foi melhor, teve muitos momentos lúcidos, teve muita coisa boa, eu te garanto, o Atlético vai chegar, se vai ser campeão é outra coisa, mas vai chegar na final, volto a falar, já falei isso aqui uma vez, porque eu confio no grupo, confio no trabalho, é só a gente evoluir um pouquinho a nossa leitura de jogo, ali, no momento que nós estávamos massacrando, que ia sair o gol, nós mexemos ali, demorou a sentar, porque os caras estavam com o espírito do jogo, essas coisas são normais, mas você pode ter certeza, eu fico muito feliz com esses momentos, porque mexe com o brilho, e nós vamos trabalhar muito para poder chegar ao nosso objetivo. Ah, Edson, é impossível não citar neste momento, até por conta da sua resposta, você imagina ou acha que fatores extracampo influenciaram na partida, como a arbitragem, até essa catimba no final com a água? Não, não, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, eu relatei para a federação, a dona federação, que quer um campeonato tão bom, e nós também queremos, para ela tomar medidas de posição, isso é uma piada, né, ficar ligando, o Vila precisa disso? Não precisa, ficar ligando, irrigação toda hora, isso é brincadeira, né, isso que eu sou contra, mas o Vila ganhou o jogo, mereceu, tem que respeitar os jogadores que deram a vida, né, e clássico é isso mesmo, mas eu vi muita coisa boa e o Atlético está no caminho certo. O Edson, é claro que o que importa mesmo é ganhar, subir, né, o Atlético ano passado ganhou o campeonato, subiu para a Série A, mas por que o Atlético está tendo uma certa dificuldade de vencer o Vila? Cara, o importante é, o Vila joga com a gente o jogo da vida, né, é o jogo, para eles, criou uma rivalidade muito grande, que ela foi muito grande lá atrás, hoje é muito grande conosco, normal, isso é do futebol. Bom, agora, eles estão carentes, né, ganharam o jogo aqui, eu vi tanta gente feliz, o Romário Policarpo, que é meu amigo, deve estar muito feliz, cara, é o momento deles, cabe a mim fazer o Atlético, porque o Atlético tem responsabilidade, está investindo para isso, chegar à final do campeonato goiano. Nós subimos para a Série A, por méritos, a gente tem muita experiência, ganhamos oito goianos e vamos trabalhar muito para ganhar mais um. Você pode ter certeza que o Atlético vai dar muito trabalho, eu confio no meu time, meu time tem qualidade, é só zagueiro zagueirar, procurar rodar a bola para trás, é melhor errar na frente do que atrás, é alguns detalhes, mas hoje eu gostei, o time subiu a linha, estava compacto, o problema foi falhas individuais, falhas individuais, você paga o preço, mas não tem desespero, eu vou te contar toda a sinceridade, eu gostei tecnicamente do jogo, muito mais do Atlético e do Vila, mas o Vila foi mais eficiente, então é o futebol que vale a isso. Então não são duas derrotas consecutivas que vão abalar o Atlético? Não é de maneira nenhuma, eu já vi com o mês de campeonato do Atlético, nós já passamos por isso várias vezes, os torcedores de plantão, do quanto pior, melhor, que todo time tem, esse povo, eles vão rasgar, pular na calcinha, vai ficar louca, né? Mas nós vamos, nós vamos fazer como sempre fizemos, trabalhar muito, honestamente, com confiança, e vamos chegar na final do campeonato do Atlético. Tenha certeza disso, nós temos qualidade, eu gostei do colombiano que entrou aí, o cara não conhece ninguém, chegou aqui, está treinando bem, é competitivo, ah, falhou na hora do gol, acontece. Agora, eu vi coisas positivas, vi um time organizado, vi uma aproximação do Ló flutuando ali em bons momentos, está no crescimento, vai chegar mais centroavante, vai chegar mais lateral esquerdo, vai chegar mais meio campo, e nós vamos ter um time muito competitivo. Tá aí, Thiago, Adson Batista. Sim, obrigado então, Ana Líbia Dias, Adson Batista, defendendo o elenco, falando que o Atlético estará na final do campeonato goiano, Adson Batista, presidente do Dragão, ao vivo, na Band News Goiânia, com todas as eras do esporte, Vitória, Colorado, 2x1, Vila, o Vila líder absoluto do campeonato goiano, jogos da quarta rodada do Goianão 2024, na tela do canal do YouTube, da rádio Band News Goiânia, para você do FM 90.7 também, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência, vai deixando o teu like, like Band News, like móveis, like móveis, vai deixando o teu like, deixa a tua curtida, 3x5, o score está chamando, essa é a próxima rodada, agora sim, a Nápoles 0, craque também 0, fim de jogo, Goiatuba 1x0 para cima da Jataense, Goianesa venceu o Morrinhos 1x0, Morrinhos numa situação muito difícil, dificilmente não escapa do rebaixamento, e o time do Vila Nova, 2x1 para cima do Atlético, classificação do campeonato goiano, na tela do YouTube também para você, amigo 20 Band News, Alô você do FM, o Vila Nova venceu, Alô você do YouTube, gols do Vila, marcados pelo Alisson e também pelo Roberto, daqui a pouco me chama Paulo Bassadi, com toda a repercussão do lado colorado, o Vila lidera o Goianão, 9 pontos em segundo, Goianese a 8, terceiro Goiás também 8 pontos, quarto Goiânese 7, quinto Goiatuba 7, sexto a Jataense 6, sétimo colocado a Aparecidense 6, o Dragão é oitavo colocado, com 4 pontos ganhos, começo horroroso do Atlético, no campeonato goiano, décimo primeiro craque 2, morrius na última colocação, apenas 1 ponto conquistado, com qualidade tocando o coração dos seus consumidores, a frutos de Goiás, vai conquistando todo o país, frutos de Goiás, o picolé mais gostoso do Brasil, uma marca 100% goiana, 6 e 28, ô Tim, é claro que o Alisson está defendendo o seu trabalho, está defendendo o seu time, mas esse começo de campeonato goiano do Dragão, que é o nosso representante da Série A do Campeonato Brasileiro, é um começo inaceitável, Tim, perde um clássico para a equipe do Vila, mas ter apenas 4 pontos em 4 rodadas, é inaceitável, não é não, maestro? É, Tiago, principalmente porque o Atlético, se a gente pegar o elenco, foi o que mais manteve a base do ano passado, então a gente esperava até o Atlético saindo na frente dos seus principais concorrentes, que é o Vila e também o Goiás, e a gente não vê isso no momento, porque a gente vê um sistema defensivo com muitas falhas, hoje mais uma vez, e o Alisson cita, mas tudo dá um problema e des輕ia.